Agora que eu te perdi Não quero mais ninguém pra mim Daqui pra frente eu quero ficar só Talvez seja melhor assim Não sei dizer porque te perdi Só sei dizer o que aconteceu Mas hoje mesmo vou cuidar de mim Daqui pra frente solidão e erro Oh, 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 oh Não vou ficar te ligando Te perguntando o que aconteceu Não vou ficar chorando Daqui pra frente a solidão e eu Não vou ficar te ligando Te perguntando o que aconteceu Não vou ficar chorando Daqui pra frente a solidão e eu Agora que eu te perdi Não quero mais ninguém pra mim Daqui pra frente eu quero ficar só Talvez seja melhor assim Não sei dizer porque te perdi Só sei dizer o que aconteceu Mas hoje mesmo vou cuidar de mim Daqui pra frente a solidão e eu Daqui pra frente solidão e eu Não vou ficar te perdi Não vou ficar te ligando Não vou ficar te ligando Te perguntando o que aconteceu Não vou ficar chorando Daqui pra frente a solidão e eu Não vou ficar te ligando Te perguntando o que aconteceu Não vou ficar te ligando Não vou ficar te ligando Daqui pra frente a solidão e eu Eu saí pelo mundo E levei a minha mulher Pensando que ela não namorava Porque, meu amigo, eu estava no pé Aconteceu um caso comigo, meu amigo E este caso eu tenho que encontrar Um dia de domingo Ela me traiu Foi lá dentro de meu lar Uou, 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 Diana Uou, 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 meu grande amor Uou, 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 Diana, volte logo, tu és o meu grande amor Mas não tem jeito pra mulher safada, não tem jeito não Se deixar a mulher, ela namora, não tem solução E se você levar, ela namora lá com seu padrão Uou, 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 Diana, meu grande amor Uou, 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 Diana, volte logo, tu és o meu grande amor Eu saí pelo mundo e levei a minha mulher Pensando que ela não namorava, porque meu amigo estava no pé Aconteceu um caso comigo, meu amigo, e este caso eu tenho que contar Um dia de domingo, que ela me traiu, fui lá dentro de meu lar Uou, 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 Diana, meu grande amor Uou, 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 Diana, volte logo, tu és o meu grande amor Mas não tem jeito pra mulher safada, não tem jeito não Se deixar a mulher, ela namora, não tem solução E se você levar, ela namora lá com seu padrão Uou, 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 Diana, tu não tens coração Uou, 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 Diana, se namorou lá com meu padrão Eu, uou, uou, Diana, se namorou, tem jeito não Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Por esses momentos eu também passei Porém eu já sofri bastante Mas nem pelo instante os pontos entregarei Quem é esta mulher que te faz sofrer assim Amigo, já chegou a hora, procura essa senhora Que tudo chega ao fim Oh, 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 yes Se ela não voltar pra você, amigo Vai voltar pra mim Oh, 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 oh Se ela não voltar pra você, amigo Vai voltar pra mim Eu andava pelas ruas da cidade Em alta velocidade Quando encontrei um cidadão Debruçado por cima dos joelhos À espera de um conselho Pra uma grande paixão Parei de frente e disse, amigo Por esses momentos eu também passei Porém eu já sofri bastante Mas nem pelo instante os pontos entregarei Quem é esta mulher que te faz sofrer assim Amigo, já chegou a hora, procura essa senhora Que tudo chega ao fim Oh, 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 oh Volta pra mim Eu bebo porque sou apaixonado Mas não é desesperado que eu bebo assim Eu bebo porque sou apaixonado Mas não é desesperado que eu bebo assim Bebo até demais Sou um jovem rapaz Venha meu benzinho, não me faça sofrer Eu preciso te dizer Que eu só amo você Mas já cansei de tanta solidão Mas meu pobre coração é que vivia a sofrer Já cansei de tanta solidão Mas meu pobre coração é que vivia a sofrer Quando ela voltar Não vai lembrar mais do passado Quer viver a meu lado Mas com ela não vou viver Quando ela voltar Não vai lembrar mais do passado Quer viver a meu lado Mas com ela não vou viver Eu bebo porque sou apaixonado Mas não é desesperado que eu bebo assim Eu bebo porque sou apaixonado Mas não é desesperado que eu bebo assim Bebo até demais Sou um jovem rapaz Oh, 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 oh Venha meu benzinho, não me faça sofrer Eu preciso te dizer Que eu só amo você Mas já cansei de tanta solidão O meu pobre coração não suporta mais sofrer Já cansei de tanta solidão O meu pobre coração não suporta mais sofrer Quando ela voltar Quando ela voltar Não vai lembrar mais do passado Quer viver a meu lado Mas com ela não vou viver Quando ela voltar Não vai lembrar mais do passado Quer viver a meu lado Mas com ela não vou viver Mas com ela não vou viver Não vou viver Mas com ela não vou viver Não vou viver Eu não amo mais você Não vou viver Eu já cansei de sofrer Não vou viver Não vou viver Mas com ela não vou viver Não vou viver Não vou viver Eu não amo mais você Não vou viver Eu não quero mais te ver Eu não quero te ver Eu nãoblade Eu nãoubby Sinto todo sentimento Eu quase não aguento Saudar de você Ando pela sua da cidade Pra matar a saudade Querendo te ver Quero sentir os seus carinhos Eu estou aqui sozinho Com a falta desse amor Com a falta desse amor Com a falta desse amor Sinto todo sentimento Eu quase não aguento Saudar de você Ando pelas ruas da cidade Pra matar a saudade Querendo te ver Quero sentir os seus carinhos Eu estou aqui sozinho Com a falta desse amor Com a falta desse amor Qual a falta desse amor Qual a falta desse amor Qual a falta desse amor E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Onde está você? Eu estou aqui Quero acordar e nos teus braços dormir Onde está você? Eu estou aqui Quero acordar e nos teus braços dormir Hoje eu acordei tão triste Sentindo uma saudade dentro de mim Tudo parecia feio Em meio à solidão que não tem fim Me olhei no espelho e vi A tua fotografia Tudo parecia feio enfim O seu cheiro enzalou em mim Trazendo um forte desejo E o seu cheiro de jasmin Onde está você? Eu estou aqui Quero acordar e nos teus braços dormir Onde está você? Eu estou aqui Quero acordar e nos teus braços dormir Onde está você? Eu estou aqui 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 Eu estou aqui Por que você não está ao meu lado? Por que você não está ao meu lado? Sempre quando eu te vejo Você me liga pra mim Desfaz do meu amor E me maltrata tanto assim Desfaz do meu amor e me maltrata assim Queria que você me amasse, mas o seu orgulho não deixa Queria ser o seu namorado, mas você não vê Que eu amo você Viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer Viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer Queria que você me amasse, mas o seu orgulho não deixa Queria ser o seu namorado, mas você não vê Que eu amo você Viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer Viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer Queria que você me amasse, mas o seu orgulho não deixa Queria ser o seu namorado, mas você não vê Que eu amo você Viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer Viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer Viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer Viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer Me diga o que eu faço pra chegar perto de ti Me diga qual o segredo pra conquistar seu coração Se tiver que lutar contra o mundo, eu lutarei Se tiver que me entregar de corpo e alma, me entregarei Só me impara ficar perto de ti Pra te fazer feliz e te ver sorrir Quero te amar pra sempre, dona do meu coração Pra ser minha princesa, no mundo da imaginação Me diga o que eu faço pra ter os teus abraços Me diga o que eu faço pra ter os teus abraços O que você quiser, é só me pedir que eu te dou Eu vou te amar pra sempre, vou te dar o mundo de amor Me diga o que eu faço pra ter os teus abraços Me diga o que eu faço pra ter os teus abraços O que você quiser, é só me pedir que eu te dou Eu vou te amar pra sempre, vou te dar o mundo de amor Me diga o que eu te dou Me diga o que eu faço pra ter os teus abraços Me diga o que eu faço pra ter os teus abraços Me diga o que eu faço pra ter os teus abraços Me diga o que eu faço pra ter os teus abraços Me diga o que eu faço pra ter os teus abraços Não esqueça daqueles momentos em que eu te conheci Fiquei com minhas mãos tremendo e quase morri Estava sentado na praça de frente à igreja E eu sonhando acordado com você de branco, sorrindo ao meu lado Jamais poderia pensar numa desilusão Depois de eu te dar aliança, você fez bagunça no meu coração Jamais poderia pensar numa desilusão Depois de eu te dar aliança, você fez bagunça no meu coração Cláudia, oh, 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 Cláudia Não esqueça daqueles momentos de grande calor Cláudia, oh, 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 Cláudia Aos pés do altar você fez juramentos de amor Cláudia, oh, oh, Cláudia Não esqueça daqueles momentos em que eu te conheci Fiquei com minhas mãos tremendo e quase morri Estava sentado na praça de frente à igreja E eu sonhando acordado com você de branco, sorrindo ao meu lado Jamais poderia pensar numa desilusão Depois de eu te dar aliança, você fez bagunça no meu coração Jamais poderia pensar numa desilusão Depois de eu te dar aliança, você fez bagunça no meu coração Cláudia, oh, 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 Cláudia Não esqueça daqueles momentos de grande calor Cláudia, oh, 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 Cláudia Aos pés do altar você fez juramentos de amor Cláudia, oh, 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 Cláudia Não esqueça daqueles momentos de grande calor Cláudia, oh, 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 Cláudia Aos pés do altar você fez juramentos de amor Cláudia, oh, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É bonito o céu, é bonita as estrelas, é bonito o luar. E eu aqui sozinho, esperando por você, como posso fazer? Mas quem deram se eu tivesse asas pra voar? Mas quem deram se eu tivesse forças pra encontrar você? Mas foi você que me fez infeliz, te dei o meu coração, a minha vida. E você não quis, mas foi você que me fez infeliz, te dei o meu coração, a minha vida. E você não quis. O céu está tão lindo, a noite está tão calma. É bonito o céu, é bonita as estrelas, é bonito o luar. E eu aqui sozinho, esperando por você, como posso fazer? Mas quem deram se eu tivesse asas pra voar? Mas quem deram se eu tivesse forças pra encontrar você? Mas foi você que me fez infeliz, te dei o meu coração, a minha vida. E você não quis, mas foi você que me fez infeliz, te dei o meu coração, a minha vida. E você não quis. E você não quis. E você não quis. Estava dormindo e sonhei, que você me beijava com tanta emoção. Mesmo eu estando dormindo, a se mesmo pegava em suas mãos. Foi lindo aquele momento, foi tão bom enquanto durou. Mas quando eu acordei, só a saudade foi o que restou. Que falta me faz, que falta me faz, você ao lado do meu travesseiro. Que falta me faz, que falta me faz, que falta me faz, este amor verdadeiro. Porque eu sofra me faz, que falta me faz, que falta me faz, você ao lado do meu travesseiro. E você não quis. Eu não quis. Me deixando sem alegria Estava dormindo e sonhei Que você me beijava com tanta emoção Mesmo eu estando dormindo Mas se mesmo pegava em suas mãos Foi lindo aquele momento Foi tão bom enquanto durou Mas quando eu acordei Sua saudade foi o que restou Mas quando eu acordei Sua saudade foi o que restou Que falta me faz Você ao lado do meu traveseiro Que falta me faz Este amor verdadeiro Que só a tristeza Me acompanha Noite e dia Por causa de um alguém Que foi embora Me deixando sem alegria Por causa de um alguém Que foi embora Me deixando sem alegria Por causa de um alguém Que foi embora Me deixando sem alegria Por causa de um alguém Que foi embora Me deixando sem alegria Me deixando sem alegria Me deixando sem alegria E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto